E aí, pessoal? Voltei com o meu segundo vídeo. Esse meu canal eu fiz pra compartilhar com vocês sobre minha transição capilar. Eu postei um vídeo há quatro meses atrás e não postei mais, por alguns motivos pessoais. Esse motivo é porque eu estou gestante. Então, eu fiquei durante uns três meses bem disposta. Aí, eu não estava gravando, mas agora eu voltei. E eu quero mostrar pra vocês como está o meu cabelo depois de quatro meses. Quem assistiu o primeiro vídeo, percebeu que lá mostrei que ele tinha quatro dedos natural. Esse é o meu cabelo hoje. Olha como é que ele já está formando os cachinhos. Tá vendo? Daqui pra cá. Meu cabelo está bem grande. Tá vendo? Ele está com química. Então, ele cresceu quatro. Mas, acho que cresceu mais quatro dedos. Então, tem oito dedos natural. Ele está até... Deixa eu colocar aqui. Ó. Até aqui, ele está natural. O restante está com química. Ó, esse aqui dá pra ver bem melhor. Olha. Olha como fica. Muito feliz. Meu cabelo está voltando. Eu percebi que, depois da gravidez, eu comecei a tomar alguns remédios, né? É, ácido fólico. É... Ômega 3. E está ajudando muito no crescimento do meu cabelo. Vou mostrar pra vocês como eu estou finalizando ele atualmente. Eu não estou fazendo as fitagens, justamente porque ele só fica cacheadinho na raiz. E nas pontas não fica cacheado. Então, eu estou finalizando dessa forma. Vamos lá. Eu estou fazendo o famoso twist. É uma forma que eu encontrei de deixar meu cabelo mais próximo de um cabelo cacheado. Eu vou fazendo e apertando. Eu percebo que dura mais. Quando eu terminei de fazer, que fica com essas pontas, eu venho com a tesoura e, ó, corto. Eu percebi que ele melhorou muito. Meu cabelo estava muito ressecado nas pontas. Ó, não ficava assim, ó. Essa pontinha bonitinha. Eu vou terminar, vou acelerar o vídeo um pouquinho. Eu vou terminar de fazer no restante do cabelo. E volto aqui pra mostrar pra vocês como ele fica depois de feito. Olha, esse é o resultado do twist. Eu faço fino. Vai ficar parecido com o formato de cacho. Aí aqui eu espero secar. Demora em torno de 3 a 4 horas pra secar. Claro, depende do clima, né? Onde eu moro é um clima bem seco, é quente. Então, seca bem rápido. Aí, quando secar, vou voltar pra trazer o resultado pra vocês. E aí Onde eu moro é um clima bem rápido.